Música Nasce o sol e não dura mais que um dia Depois da luz se segue a noite escura Em tristes sombras morre a formosura Em contínuas tristezas a alegria Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza sim se transfigura Como o gosto da pena sim se fia Mas no sol e na luz falta a firmeza Na formosura não se dê constância E na alegria sinta-se tristeza Comece o mundo enfim pela ignorância Pois tem qualquer dos bens por natureza A firmeza somente na inconstância Esse poema que se chama A instabilidade das coisas do mundo Do Gregório de Matos Traz uma ideia bem interessante Para a gente pensar o que é esse barroco E como a gente precisa pensar Nas especificidades do barroco De um barroco no Brasil Segundo Antônio Cândido Para a gente pensar o barroco A gente precisa pensar numa época De colonização Em que a gente tem ainda Um território brasileiro bastante despovoado Que a gente tem ainda A falta de um sistema mais urbano Para inclusive produzir literatura Portanto tudo que se produz nessa época Que é o século XVII Segundo Antônio Cândido Vai ser chamado de manifestações literárias O barroco vai fazer parte De uma era das manifestações literárias Isso é importante a gente pensar Porque a gente está tentando fazer Nessa nossa reflexão Unir sempre a reflexão que a gente faz Sobre a literatura Juntamente com a reflexão Sobre a sociedade em que essa literatura é produzida E a sociedade em que essa literatura é produzida É basicamente a Bahia No século XVII Uma Bahia muito pobre Uma Bahia muito suja Em que a gente tem esse cara Que é o Gregório de Matos Que vem meio tocado Digamos assim de Portugal Onde ele se formou E vai servir então Como um funcionário público Digamos assim na Bahia E ele enquanto um cara letrado Enquanto um cara branco Enquanto um cara Digamos assim Que tem um pouco mais De condições financeiras Do que todo o resto do povo O qual ele observa Ele vai ficar bastante revoltado Com aquilo que ele vê aqui Inclusive um dos poemas Mais famosos dele Se chama Triste Bahia Em que ele vai pensar Nessa questão da corrupção Que já existia aqui Nessa grande desigualdade social Muito embora ele não esteja pensando Muito na questão Do negro Do indígena Do mulato Como uma coisa positiva Ele não vê essa Mestiçagem de forma positiva Ele é um cara do seu tempo Ele é um cara Cujos privilégios foram tirados Digamos assim Ao vir para o Brasil Então ele A gente precisa pensar No Gregório de Matos Como esse cara Mas a gente precisa pensar Também no Gregório de Matos Como esse cara Que bebeu Nessa estética europeia Nessas estéticas Que estavam acontecendo Que leu muitos Dos poetas Espanhóis Barrocos E por isso Vai trazer essa estética Para a sua produção literária Daí Esse enfoque Nesses contrastes Que há no mundo Nesses contrastes Que há Entre os sentimentos Entre a forma Como a gente pode lidar Com a sexualidade Com a religião Por exemplo Com toda essa Corrupção Que a gente enxerga No dia a dia E daí que ele vai ter Uma poesia Que é dividida Em várias Em várias Várias temáticas Digamos assim A gente tem essa Poesia de reflexão Sobre a vida Como é o caso Dessa que nós Lemos agora A instabilidade das coisas Do mundo A gente tem uma poesia Extremamente religiosa Cristã Que enfoca no pecado Na culpa Cristã A gente tem uma poesia Erótica Lírica E a gente tem também A poesia satírica Em que ele vai Ganhar Digamos assim O apelido Pela qual ele vai ganhar O apelido de boca do inferno Que é como a gente conhece Ainda hoje O Gregório de Matos É importante também A gente pensar Que o Gregório de Matos Ele vai ganhar Essa grande quantidade De poemas Que vão aparecer Sobre seu nome Mas que a gente não sabe Exatamente Se foi ele que produziu Porque Devido aos costumes Da época A maior parte da população Era analfabeta E daí como ele era Um dos poucos caras Que eram letrados ali Todas as produções Que se encontraram Da época Ou muitas das produções Que se encontraram Na época Foram atribuídas A esse poeta O barroco brasileiro Portanto Faz parte Desse Brasil Ainda pouco povoado Mas que já haviam Muitas desigualdades Que já havia Muita opressão Dos povos indígenas E dos negros Principalmente Uma outra pessoa Que está bastante atenta Que tem um olhar Bastante atento A essas questões sociais Por mais que tenha Um objetivo Religioso Que é o de Catequizar as pessoas Converter as pessoas Pelos seus sermões Mas está pensando muito Nessas desigualdades Em como a gente Quando ser humano A gente precisa Olhar para o outro E se compadecer E esse cara É o padre Antônio Vieira Que é outra Nossa grande leitura Para pensar O barroco brasileiro Nessa era Das manifestações literárias Como quis O Antônio Cândido E o padre Antônio Vieira Ele vai ter Vários sermões Que são Sugeridos Para que a gente Possa ler Um deles É o sermão Da Sextagésima Que vai falar Sobre a arte De argumentar A arte retórica Mas existem outros Que vão falar Especificamente Da realidade brasileira Na época Como é o caso Do sermão De Santo Antônio Aos Peixes Que vai ser pregado No Maranhão E também O caso Do sermão Das armas De Portugal Contra a Holanda Que a gente vai ter Um apelo Bem interessante Técnico Na questão retórica Mas também Um apelo político Porque o Padre Antônio Vieira Ele nunca vai Separar Essa questão Política Da religioso Ele quer sim Que Portugal Seja uma grande nação Mas que essa Grande nação Seja uma grande nação Cristã Ele como um bom jesuíta Então para a gente Pensar o barroco brasileiro A gente precisa pensar Principalmente Nessas duas figuras Ainda que haja Uma outra produção Esparça Que vocês podem Buscar Pesquisar mais tarde Ar gota a gente faz E aí Que a gente vai ter E aí Que a gente vai ter